Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e eu tô de volta hoje com mais um gameplay aqui, continuando aqui a nossa seriezinha do Naruto Storm Connections, beleza? Pra quem não viu os episódios anteriores, eu vou tá deixando o link aí no card da playlist com os episódios até o momento, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, vamos tá continuando aqui no capítulo 3, lembrando que eu vou fazer um capítulo por vídeo, ok? Só pra você ter uma noção de como é que vai funcionar a seriezinha aqui no canal, ok? E tem alguns vídeos que vão ser maiores que outros simplesmente por causa dessas missões aqui, ó, que infelizmente é obrigada a fazer em algumas partes da história. Aí eu tenho que concluir uma classificação dessa pra poder continuar no modo história, que nem foi no vídeo, no episódio 2 eu acho, se eu não me engano, eu acho que foi. Então pode ser que o vídeo fique maior por causa dessas missões aqui. E eu não pretendo cortar, vou deixar tudo no vídeo, então, tão avisado já, beleza? Caso o vídeo seja grande demais. Bom, vamos dar play aqui no nosso novo capítulo, e é isso, um amanhã qualquer, beleza? Lembrando, já deixa aquele seu apoio aí no canal que isso ajudou bastante, e mais informações, é claro, sempre na descrição, beleza? Capítulo 3, O Mundo Ninja, Onde Zero Está. Onde está, onde está? Bem, eu acho que é ruim. A situação de outros países está sendo pesquisada, mas... Mais ou menos, a gente tem que estar em casa, não se sentar em casa, não se sentar em casa, não se sentar em casa. Então realmente, só quem estava usando o VR que foi protegido, né? Porque o Boruto não foi atingido. Mas o VR estava com o VR na cara. Eu acho que ele não foi um tempo. O que foi, o Boruto não é um ser humano normal. Ou será que foi porque o Boruto não... É... não é um ser humano normal. Tem parte alienígena dentro dele. Talvez tenha sido isso. A gente não é muito legal. Então, com uma situação de desigualdade... E o que a gente pode ter, de repente, você vai ter que fazer o governo de casa. Eu já acho que... Eu vou te ensinar também a Sasuke. Eu acho que ele está pegando alguma coisa. Sim, eu pego. Ok Bom, vamo lá Eu espero que a batalha esteja com um desempenho bom Eu testei aqui numa batalha livre e o desempenho até que tava legal É aquilo, o jogo tá meio bugado Uma hora fica lisinho o Tora não, então Espero que na missão fique de boa Pô, vou repetir de novo, eu tô gostando muito do jogo É, o bicho viciou no jogo mesmo Enfim, como eu falei, tô gostando muito do jogo Pô, eu tava só deitado aqui assistindo Aí só me deu aquela vontade de jogar E já deu um pulo da cama e já vim jogar já, mano Quero zerar muito esse jogo Tô gostando muito Ah, finalmente tem evento agora no jogo Deve estar bem ocupado, então Qual o nome dela? Nanashi? Não lembro se é isso É isso mesmo É, tá, tchau 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 Bom, já deu pra ver que esse NPC tá bem bugado, hein. Tchau, tchau. É o que seguir para o próximo episódio. Eu espero que não tenha aquelas batalhas extras que teve no vídeo passado, pra não enrolar tanta. Então... E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Por favor que eu não me faça ficar andando pela vila coletando esses itens. Ah tá, vai ser só batalha, ainda bem. Tá, e aí eu vou de Saskezinho que eu já sei como é que funciona. Pode ser uma batalha rápida ou eu mito um aleatório. No último vídeo eu tentei um aleatório, só que o personagem caiu não era muito bom não, então quase me ferrei. Tá, vamos lá, o mito é um aleatório. Me ferrei muito, mas vambora. Inimigos misteriosos surgem. Coleta de Kiseki, acho que é assim né, que se pronuncia. É um evento que acontece no jogo Ninja Heroes. Ao vencer um inimigo, ah dane-se. Só tem que vencer, certo? Nossa, mano eu dei essa, essa personagem. Ah não, ataque, a ult dela é de perto né. Isso, ah mentira. Pera, é o Gai sensei agora que eu vi? Ah não, o Rock Lee. Oh, o ataque dela no pé. Ué? Aí, pegou. Como é que eu agarro um dela? Deixa eu testar o agarrão dela. Ué, tô sem chakra como? Ué, agora que eu vi. Demora pro chakra carregar. Pra carregar, stamina. Mentira. É, o jogo tá tão lisinho dessa vez não, hein. Toma. Zanmo, mas eu não vou me enxergar. O jogo tá tão lisinho dessa vez não, hein. Eu acho que me... Ué? De novo? Tá, vamos aleatório de novo. Pô, é o Sasuke, só que... Né? Ok, vamos lá. É quem agora? O Chojin? Ah é? Olha lá, vou economizar não. Ah, mentira. Filho da mãe, para aí. Ah, não vai tão longe. Toma isso, então. Ué? Aí, só queria um tidorizinho aqui. Mais um. Dá pra finalizar com um agarrão agora? É, dá não. Filho da mãe. É... Então, eu... Por que que eu não tô conseguindo? Tá, eu vou botar o Sasuke só pra... Só pra ver. Eu já esqueci o que tava... Complete com mais de 60% de vida. Finaliza o inimigo com a técnica secreta. Será que eu sou obrigado a fazer isso? Pra poder... É, vencer? Toda hora muda o personagem. Ah, é! Ah, meu deus, que isso que não pode segurar. Meu deus, mandei o ataque errado. Que isso? Filho da mãe, rapaz. Meu deus, meu deus, para de fugir. Não, na moral. Caraca, que ódio. Ah, então eu tinha que derrotar vários mesmo? Ah, não sei. Ok, classificação A. Nossa, mano, é três inimigos que eu tinha que derrotar. Nossa, que triste, hein. Ok. Nada para colocar acessórios nos personagens? Hum. E já era, tá apaixonado já, pô. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não acabam. Elas tem um tempinho para recarregar, para você poder usar de novo. Eu achei interessante isso. E aí, Rank S, coisa boa. Vamos lá para o próximo. Ah, é que troca? Ah, tá. Eu queria poder saber configurar essas coisas, mas deixa eu ver no PC como é. Tipo de controle. Não, não é isso. Por exemplo, a cor eu consigo mudar aqui de boa. Normal. Quer dizer que eu só tenho essa, eu não posso usar outra. Se eu tiver outra, vai aparecer aqui as opções para o lado também. É isso? Aqui também. Porque se eu só apertar, olha só, ele já seleciona. Então, não sei como é que funciona direito isso aí, né? Quem é essa? Tsunade? Na moral. Ah, tô sem chácara. Toma. Ué, porque... Ué? Meu Deus do céu. Os caras colocam a skinzinha da adicionagem, tá na cara. É nem para eles colocarem, sei lá, um boneco sem skin, sabe? Já que é para ficar uma sombra misteriosa, igual está o nome. Mas não, eles só colocam, sei lá, um chacrazinho preto em volta do personagem e pronto. Olha só o áudio da personagem. É basicamente de homem. Nossa, olha a vida. Que isso? Ué? Ah não. Um A? Por que um A? Que que eu fiz de errado? Ok, foi o jogo que escolheu. Só morar. O que vai ser agora? Ah, o Naruto e o Hokage. Nossa, que barulho alto da desgraça. Nossa, é isso o fumo dela? Calma aí. Deixa eu ir para baixo. Para baixo não para o lado. Nossa, é o mesmo? eleven. Ah, é o mesmo? Não? A gente não vai sair. Ah, é o mesmo? Não vai sair. Fumo, mano? Ah, é o mesmo? Ah, droga Agora vai Aí, nossa, é muito alta Mentira Ah, tá Mentira Ah, tá Pensei que eu não tinha pegado o garrão Ué, peguei um item Paro? Ah, tá Eita porra Ok, conseguimos já então Confesso que eu pensava que esse Já que ele entrou com o foco desse prêmio Eu acho que ia ser só no final do jogo Finalmente depois de dar essa merda toda Ele ia conseguir ganhar o colar Ou o jogo está no final já Não, ainda não Aconteceu tanta coisa importante E aí, então É, não tenho que memorizar esse número não, né? É aí que faz ela apaixonar mais ainda, pô. É, não tem nada, 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 não tem nada. Não tem nada, não tem nada, né? O que é isso? É assim... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que não sei se sentir bem. Mas... Eu acho que é um evento mais divertido. Então... Vamos lá. Então, eu vou voltar. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se não. Volta... Eu não sei o que é Volta. Eu não sei o que é Volta. Não sei o que é. Então... Então, se... Se eu for desculpa e Se eu for desculpa, Eu vou vir aqui. O que? Só isso. Então... Até eu fiquei sem entender essa parte. É ok, né? Opa! Esse tipo de animaçãozinha é boa, hein? Vai dar merda, quer ver? A última vez apareceu... O negócio na lua. Pô, deve ser caro, né? Pô, imagina esse todo. Eu sou o Zouro. Você é o Zouro. Você é o Zouro. Ah, era ela. Mas como eu tava falando... Pô, imagina. Toda animaçãozinha do jogo fosse assim. Ué? Ah, eu tenho júdice de água Ah, não é gelo Cristal Ué Estranho Ah, imagina se todos os diálogos fossem daquele jeito lá Ia ser muito mais interessante Mas talvez seja caro demais fazer Ah, eu tenho o poder de apagar a memória E aí Não sei, mas de repente Apenas que eu faço Apenas que muda 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 Apenas que eu faço Isso é... Agora pronto, ele é um espião. É impossível ter uma câmera nele e ele não sabe disso. Eita porra, nossa aí faz eu gostar mais ainda do jogo. Caraca, ela tá apagando a memória de todo mundo. Aí não pode, pô. Nossa, todas essas memórias. Ah, não faz isso com as lembranças do Naruto, não. Nossa, mano. Será que é tipo a proteção do Sasuke? Tá, as memórias estão ali ainda, só faltou um... ah, sei lá. Nossa, as memórias do Naruto, mano. Nenhum, Nenhum, Nenhum! Sim! Oh, bom! Você tem que ter cuidado com os dois? O seu corpo... O 7ª? Preciso de guerra! Se... O guerra? Nossa, Naruto que vai dar início a nova guerra? Nossa, que merda! Ou será que ele tá fazendo isso com todas as aldeias? Caraca, que merda! Minha! Bolt! Hum... Ah, Bolt! Nossa, foi triste! O que foi? Ficou, Bolt tá tudo bem? O que é isso? Ah, né? O que é isso? 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 Poder poder levar para o que morreu. Mas... O que é isso? Mas, isso é tudo bem. Bem... O que é isso? A tua... Eu toque o senhor? Então foi só o Naruto e o Kamaru. O que é isso? Tá, a Sakura também foi afetada Não faz sentido 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 Eu acho que você pode usar isso em outro lugar, e eu acho que isso é o que eu acho que é o NINJA HEROES. É isso aí. A gente tem que se conectar. A CIDA é a existência da Uchiha. O que é isso? Eu acho que a gente tem que fazer a Uchiha. Calma aí, dá uma pausa rapidinho só pra eu confirmar se ainda tá gravando. Beleza, tá. Porque já tá... Mano, por alguns minutos eu esqueci que tava gravando, eu tava só de boa aqui assistindo. Eu lembrei que eu tô gravando e não tenho muito espaço no HD não, então eu espero que não acabe o espaço no meio da gravação. Eu sempre aprendi o grande apoio da gravação que eu tô gravando assim como eu tô gravando em toda a ideia. Mas, isso que eu tô gravando. Os ninjas de heróis podem usar o dinheiro de Utica, como eu posso fazer essa جadação de eles helpfuladão. Se eles se fizeram assim, eles precisam ver o que eu acho que a concepção não é muito importante. Você tem que ter cuidado para não se obter o que não está com certeza. O que é certo, eu preciso de 0 e o jogo. E se não vai parar de parar de 0, a essa é a questão. O que não tem nada de 0 e isso não tem que serão que eles estão com o jogo. Você tem que saber que eles não têm os 0 e o que eles estão com o jogo. Caraca, que confusão. Ah, não, mentira, próximo? Meu Deus, não acaba nunca, esse vídeo vai ficar gigante. Vai ficar uma hora, essa porra, caraca, tá, vambora. Cara, eu tô gostando, tô curtindo pra caramba. Caraca, eu não conseguiria ficar esse tempo todo jogando, se fosse Storm 4 eu já teria pulado tudo. Sim. Ah, está aqui. Então, vamos começar a fazer uma pesquisa. Sim. O que foi? Para resolver isso, nós não precisamos de fazer isso. Eu sei que... Volto... O? O que é que você está com 0? Você já está com a impressão, certo? O quê? Você sempre está em NINJA HEROES, e você pode procurar esse espaço. Você já não está em um homem, certo? Estas são as pessoas... Não, que nem. Você veio aqui? Não... Você, como é que você está com sua voz? Você não tem que ser um padre de sempre, né? Ah... Ah... Não sei o que você quer dizer, não sei se pode? Não sei se não, por isso não eu não tenho nada. Vó张ta é assim... Não sei se é que o que eu estou fazendo, então, eu sei que você tem que fazer isso. Não, não é... Como hoje não, mesmo assim, O que? Agora, o que você está fazendo aqui? Você sabe isso? Não, não é. Eu sou o Nabi desse jogo. Não sei o que além disso. O jogo, apesar de não ter expressões ultra realistas, eu tô gostando muito das expressões dos personagens, principalmente a dela. Mesmo sem ela falar nada, dá pra ter uma noção do que ela tá sentindo ou o que ela tá pensando. Só pela expressão que ela faz. O que é isso? É... Não tem certeza que você não conhece, né? Você. Vocês... O que é isso? É que tem muitas providências que você tem. É isso que você quer dizer. Volta, você não quer dizer o que você quer dizer, eu vou dizer. É isso mesmo. Não conhece o que você quer dizer. O que é o espaço que você quer dizer, não é? É um espaço que você faz o seu jogo. O que é o que você quer dizer é o poder do seu poder. O que é isso? O que é isso? O que é o que você quer dizer que é o que você quer dizer. Hum... O que você está fazendo com o jogo com Zero? Eu já sei... Isso é verdade... Não tem um colaborador aqui, mas não tem um colaborador aqui. É um colaborador, então eles têm um poder para o jogo. Você... Eu falei no momento. Eu falei assim. Mas... Quanto é que você pode fazer uma batalha? Se eu fosse esse espaço, eu era uma pessoa que era uma espécie de arma. Não é possível isso? E... Você realmente conseguiu isso. Então, quer dizer, vocês gostam de dizer assim. Eu sou uma pessoa de zero. Sim. Agora que eu reparei, a roupa dela me lembra da roupa da Sakura. Ou seja, a outra maneira, eu não sei. A Bort também está pensando assim. Eu não quero pensar assim. Mas... 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 O que é que você está fazendo? Nanashi! O que foi? O que foi? Então, o que você tem que dizer... but... Não, não se vale. Porque quer dizer, eu ouvi do próximo. Mesmo em que vocês disseram que se Dokurem o que eles foram admis. E... E eu acho que eu não sei. Eu o trabalho do meu é para mim. É verdade. Deve ser um trabalho para poder fazer isso. É verdade. Ah, por isso então todo mundo ficava cansado, tava sugando o chakra deles mesmo. Ela falou que foi revida, então ela é o Chihra, e o Sesc falou, mas não faz sentido, ela é loira, e tem olho azul. Ela tá mais pra Uzumaki do que pra Chihra. Vou confirmar se ainda tá gravando, ou que ainda tá. Ah, sim, sim. Eu também agradeço sobre o encontro dos encontros. Especialmente, Borto. Você trouxe o encontro dos encontros são os outros. Era uma pessoa que era assim. Nossa... O que é isso? Agora eu vou ficar triste. Eu acho que é uma habilidade. Se inscreva-se e se inscreva-se no canal. 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 Se inscreva no canal. Você viu? A equipe de rar de rar. Na equipe de rar de rar. O que foi brigado no canal. Já chegou aqui. E... Você que fez isso. É um... O que foi aquilo. É... É... A equipe de rar. Você vai se esquecer. E... Você vai se esquecer. Se não puder, se você não puder, se você não puder. Você pode ser capaz de se descargar. E você não pode ser. Então, eu sou o pai... Então, eu falei para você que não é muito interessante. Você... Você... Você acha que você não tem que fazer isso mesmo? o nega e a cama tomou tem uma conta com ela o humildade janeca o e aí 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 Começando com um socão na cara. Mas... Ainda assim... Ainda assim... Ainda assim... A voz é grande... Vocês não são capazes de pegar... Eu... Eu... Eu acho que você vai ganhar! O... 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 Pô, eu sei que eu tô gostando da historinha, a historinha tá legal, mas acho que tá bom já, né? Agora sim, ó, xixi, rapaz. Nossa, toma, pura verdade, concordo com ela. Eita, pô, nossa, que foda ver o outro Chiham, pô. Eita, pô. Eita, batalha agora, batalha final, talvez? Não pra zerar o jogo, no caso, né, mas é finalmente uma batalhazinha, depois disso acabou o capítulo, por favor. Já tá grande demais. Eita, porra. O que esse burutinho faz? Ok. Nossa, eu tava só testando, mas já que eu vim pra cima do meu ataque, né? Olha o tom de vida que ela tem agora que eu vi. É, batalhazinha lenta. Que isso? Como é que eu tô testando os combos todos? Ué? É o mesmo? Pra baixo agora. Ah, tá. Eita, porra. Eita, porra. Ih, caralho. Ai, não, mangue aqui, eu não. Ah, eu tenho, eu tenho suporte, eu esqueci. Ai, não, mangue aqui. Eu não sei. Eu não tenho nada de falar com você. Não deixe-me! Eu não quero você com você! Se você não estiver, você não vai ficar com você. Eu não deixe-me! Ah, eu não tenho ult não. Pô, mal jeito que ela usa a materassa é foda, hein. A mentira que eu não pego. Mentira! Mentira! A ideia. O quê? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, é sério. Fique tão bem, eu acho. Nosso defeitos são lá de Jaguar. Vai, Boruto, mete o Karma aí, o Jogan, mete tudo logo de uma vez. Eu acho que você vai ver, se você quiser. Se você quiser... O, oi! O, oi! O, oi! O que é isso? Hum, mas... Não tem problema. Na Nashi diz o que está dizendo, o計画 é順ante. Conoha...砂... Kumo... Iwa... Kiri... O que está acontecendo? 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 Caraca... Ah não, imagem estática não, pô... Aí é triste... Ah, então ele conheceu o Pei... Caraca... e criou... Vamos... Eus... Para de um Safe... II.... Torю que da lhe delle socote no Aia... C'to não. Brasil... Eus... Para deaz Fleming... Un Tony... Doi... Conseguir eu... Gриando... Sim... E assim ficou pronto. Caraca, aí até que fim acabou o capítulo 3, meu Deus do céu, nossa senhora, eu não tenho nem mais noção de quantos capítulos tem nesse jogo, se o 3 foi isso tudo, eu espero que os outros não sejam igual ou pior, caraca, nossa quanta coisa, capítulo 4, com ninjas assolados pelas memórias, ok. Calma aí, nossa, tanto de coisa no 3, que isso, deixa eu ver, tá gravando ainda né, nossa ainda tá, mas enfim, vou encerrar o vídeo por aqui, nossa se eu soubesse que ia demorar isso tudo eu teria preparado, sei lá, alguma coisinha pra comer pra poder assistir aqui, porque, pô, foi muita informação, gostei da historinha, demorou tanto, muito né, foi meio chato falar disso, mas ao mesmo tempo foi bastante informação, é, mas foi só informação útil que eu gostei, caraca, tô gostando bastante do, do jogo em, faz tempo que eu não, fico tão empolgado assim pra zerar um jogo, caraca, mas enfim, é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, lembrando mais informações na descrição do vídeo, e também entra no servidor do canal se quiser receber notificação de vídeo novo ou de live, ou se eu tiver algum aviso importante, beleza, mas enfim, é isso, conto com o apoio de vocês, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e valeu. Tchau, tchau.